Música Música Nós começamos esse trabalho há cerca de dois anos Começamos com pequenas áreas e fomos investindo, acreditando no potencial da citricultura no estado do Amazonas Porque nessa região do país pouco se produz em termos de alimento E devido a demanda, a procura no mercado da fruta, nós optamos pela citricultura E começamos a investir nesse sentido Música A grande dificuldade foi a assistência técnica, o conhecimento técnico científico Nessa região do país que era pouco expressivo Hoje nós temos aí em andamento um grande projeto, que é o projeto PIF, produção integrada de frutas E dentro do PIF está o PIC, produção integrada de citros Esse programa tem congregado diversos organismos do estado Que tem contribuído de uma forma muito significativa para o desenvolvimento do setor Música A produção integrada é um sistema produtivo normatizado Porque existe uma norma técnica específica para a produção integrada, nesse caso citros E que é composta de algumas áreas temáticas Áreas temáticas que também nós damos treinamento aos produtores Para que eles possam ficar aptos a fazer uma futura certificação e buscar mercados mais exigentes Na realidade a grande filosofia é trazer para os produtores boas práticas agrícolas A exemplo de uma roçadeira ecológica, por exemplo, roçando a cobertura vegetal Mantendo o pomar com coberturas, reduzir o uso de agrotóxicos Então a produção integrada é produzir com qualidade, produzir alimento seguro E reduzir o impacto ambiental Música 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 Música